E você sabe como o governo age para equilibrar os preços dos produtos que vão à mesa do brasileiro? Uma das medidas para diminuir o ritmo da inflação e garantir ao produtor um valor justo pelo produto é a política de garantia de preços mínimos. A política de garantia dos preços mínimos do governo federal existe para que o produtor tenha um preço justo na hora de vender o produto. Para definir o preço mínimo, a Conab realiza pesquisas de custo de produção, expectativa de colheita e também analisa fatores como clima e conjuntura internacional. O governo compra a produção e faz estoques para garantir o equilíbrio dos preços. Os produtos que são feitos, que são trabalhados pela PGPM, eles garantem a agroindústria a produção de frangos, garantem o pão de cada dia, garantem o leite, a carne, enfim, eles são produtos que podem sustentar a agroindústria no seu negócio e fazer com que o Brasil continue a ser competitivo, já que nós hoje em dia estamos aí, por exemplo, com frango sendo os maiores produtores do mundo, estamos aí representando muito nas partes de exportação de milho, que agora nós também somos aí um grande exportador de milho, soja, que nós somos aí o segundo maior do mundo, enfim, cada vez mais possamos competir aí no mercado mundial. A política de garantia dos preços mínimos do governo federal reflete aqui, no preço dos produtos no supermercado, principalmente do arroz e do feijão. O preço do feijão, que já chegou a R$ 5,40 o quilo em 2009, hoje está em média entre R$ 2,20 a R$ 3. Nos últimos anos, o preço do arroz aumentou por causa do valor cobrado pelos produtores asiáticos. Como o governo brasileiro tinha o produto estocado, conseguiu segurar os preços. A política de garantia foi assegurada, e ela é assegurada pelos últimos oito anos, onde nós percebemos até que a evolução do preço mínimo, ele foi superior ao índice inflacionário, de vários dos principais produtos de alimentos, de tal maneira a incentivar o produtor a elevar a sua produção e sustentar preços no mercado. A aposentada Elizabeth de Lima é uma consumidora atenta, sempre de olho nos preços, e conta que percebeu essa queda nos preços do arroz e do feijão. O arroz está melhor, o feijão está melhor, o açúcar está um pouco caro. O preço mínimo deve ser aprovado pelo Semenê, o Conselho Monetário Nacional. 47 produtos fazem parte da política. Atualmente, o governo brasileiro compra até 30% da produção de trigo, 25% de milho e 18% de arroz. Um outro esforço do governo para diminuir o ritmo da inflação é aumentar a taxa básica de juros, a Selic. Isso reduz o consumo e reduz também os preços. Na semana passada, o governo também adotou outra medida que contém a inflação, a redução de gastos.